Se você está estudando para concurso que cai direito constitucional, você precisa dominar essa matéria, porque ele é a base para todos os outros ramos do direito. Olha essa questão de 2022 da Banca Bunesp. De acordo com que disciplina a Constituição Federal compete privativamente à União legislar sobre? Ora, preste atenção. A competência da União para legislar, ela se divide em competência privativa, que está no artigo 22, que é exatamente a que é tratada na questão, mas existem as competências da União para legislar de forma concorrente, que estão no artigo 24, que é quando a União traça as normas gerais, e os Estados e o Distrito Federal podem suplementar essa norma da União ou suprir a norma da União quando ela não existe. Então, preste atenção. Ele está pedindo no enunciado qual que é a competência privativa. Então, tem que ser uma competência que está no artigo 22. Qual é o problema? O artigo 22 tem 29 incisos, é enorme. E o artigo 24 tem 16 incisos, também é enorme. Qual a dica que eu dou para você? Não leia o artigo 22, esquece ele. Memoriza o 24. Só tem 16 incisos, você vai ler e reler, vai lembrar deles visualmente. E se você fez isso, leu o 24, você vai bater o olho e vai lembrar o seguinte, juntas comerciais está no 24, então não pode ser privativa. Custas dos serviços forenses, você já vai saber que não é, você já vai eliminar, está no artigo 24, inciso 4. Populações indígenas, você vai falar, ué, não está no 24, eu não lembro de ter lido isso na concorrente. Pronto, então é o gabarito letra C. Produção e consumo e proteção ao meio ambiente, você vai lembrar que leu no artigo 24, inciso 6. Então, memorizando o artigo 24, por eliminação, você mata todas as competências privativas da União e também, sabendo o artigo 24, você mata todas as concorrentes. Curtiu essa dica? Se você quer saber como gabaritar direito constitucional e conquistar o seu cargo público mais rápido, vem comigo. Clique aqui no botão Saiba Mais, se inscreva na Semana do Gabaritando Direito Constitucional, evento 100% online, ao vivo e gratuito, onde eu vou te ensinar como sair do zero e gabaritar direito constitucional e conquistar o seu cargo público mais rápido. Então, venha, clique aqui agora em Saiba Mais e participe.